Crianças, estamos aqui para fazermos as nossas correções das atividades de história que foi desenvolvida do dia 3 ao dia 5. Então você tem a página 263. Analisa as duas versões de um mesmo jornal publicado na época da ditadura. Vocês têm um jornal que é a mesma notícia, o mesmo jornal, porém o que está escrito é diferenciado. Por que a notícia foi alterada? Porque a notícia, porque os fiscais do governo que faziam assessora impediram a publicação contrária do regime militar. Então por isso que essa seria a original e essa seria as modificada pelos fiscais do governo. Eles faziam a censura e impediam a publicação contrária ao regime. B. Explique o que é censura e como ela era praticada na época do regime militar. Bom, o que é censura? É quando há um impedimento de determinada notícia, tá? Então impede que essa notícia circule em determinadas produções, sejam elas de manifestações, sejam elas culturais ou seja de livre opinião. Então existe, nessa época existia a censura. No regime militar, a censura atingia jornalista, artista, estudante, políticos, estudiosos que tinham suas produções fiscalizadas e constantemente censuradas. Eram cortadas, eram fiscalizadas e contadas. Só poderiam publicar o que realmente o governo se deixasse, se ele deixasse publicar, se fosse conveniente a ele. Escrevo um texto no caderno comentando sobre as principais consequências do regime de ditadura implantado no Brasil. Resposta pessoal. Muito bem. Em seguida, vocês teriam geografia. Porém, geografia era só um texto para que vocês pudessem fazer um estudo do texto da página 308. Ok? Nossas atividades, tenham um bom fim de semana e até a próxima semana com novas atividades.